5. 5 maneiras de você ganhar dinheiro com suas ações. Eu sou a Naira. Eu sou o Alex. Nós somos o Casal da Bolsa. Primeira maneira que nós vamos falar para vocês é o Swing Trade. O que é o Swing Trade? É a variação. Você tem papéis, você compra quando eles estão na baixa e vende quando está na alta. Essa é uma maneira muito simples e comum. Um exemplo, você tem um ativo lá por R$10, você vai e compra, porque você já olhou o gráfico e viu que tem possibilidade de crescimento. Quando ele chega a R$12, você vende. Isso é o Swing Trade. Vamos falar agora da outra forma, que é... Pera aí, antes. Fala do imposto de renda, que é muito importante. Ah, beleza. É, um detalhe muito importante que eu vejo, assim, com as pessoas lá do nosso grupo do Telegram, é que, às vezes, eu pergunto, e seu imposto de renda? Como é que está? Muitos se perdem nesse ponto. Por quê? Por exemplo, vamos supor que você tem R$9, R$10 mil na sua conta, na sua corretora. Neste caso, você está dentro de uma certa isenção, que é de R$20 mil. Só que se você pegar esses R$10 mil seu e vender duas vezes no mês, por exemplo, comprei um ativo, R$10 mil, vendi no dia 15, os R$10 mil. Aí, eu vou e compro outro ativo. E, antes de acabar o mês, eu vendo esses R$10 mil. Ou seja, eu vendi R$20 mil. Então, você deve controlar o seu imposto de renda nesse caso, porque você chegou aos R$20 mil de venda ao mês. Isso é muito importante, porque todo mundo pensa que você tem que ter os R$20 mil na conta para controlar o imposto de renda, mas não é. É venda. Segunda maneira, vamos lá, o aluguel de ações. O que é o aluguel de ações? É como se você tivesse uma casa e fosse alugar, tivesse um carro e fosse alugar para alguém. O aluguel de ações, eu tenho um ativo, está lá parado, eu sou daquele modo do buy and hold, eu quero deixar o papel por muitos anos, eu vou e alugo a minha ação. Esse aluguel da ação, chega um prazo, uma determinada data, eu recebo esse aluguel. E esse aluguel já vem descontado o imposto de renda. Então, não precisa preocupar. Já quando você recebe o aluguel, vem descontado o imposto de renda. Lembrando também que, por exemplo, o aluguel não quer dizer que você vai ficar rico com isso, mas é uma forma que onde você ganha um pouquinho, todo mês ali um pouquinho você ganha. Isso é importante. É, pessoal. E tem uma coisa, muita gente fala assim, ah, não, mas eu tenho um papel, um exemplo da Itaúsa. E está lá para daqui 20 anos, 30 anos que eu quero mexer com ele. Aí eu vou parar de receber dividendos? Não. O dividendos é seu, as bonificações são suas. Você está recebendo só o aluguel, a pessoa tem o ativo, mas os benefícios todos desse papel continuam sendo seu, tá? Tudo seu. O terceiro tópico é venda descoberta. Esse venda descoberta está ligado ao aluguel. O que acontece nesse tópico? Você quer, você visa uma queda do mercado. Vamos supor que dá um problema no setor bancário e você aposta, você entende que vai cair tudo. Vai cair Santander, Bradesco. Então o que acontece? Você vai pegar e alugar um papel de alguém. No caso, vamos pegar Itaúsa. Vamos supor que você está confiante que vai cair. Então você vai e aluga de uma pessoa. Aí você pode vender esse papel e comprá-lo lá embaixo. Então, ou seja, você pegou o papel, vendeu a 10 e ali você vai comprar 8. Então você ganha essa diferença. Se realmente aconteceu que você estava confiando que ia cair. Inclusive, isso é muito perigoso. Por que que acontece? No caso da compra, você compra e você pode ir a zero. Agora a venda é o contrário. Se você não colocar um stop, a empresa pode subir ao infinito. Ao infinito e além. Aí você pode quebrar e ficar devendo muito no seu corretor. Muito cuidado nesse tópico. O quarto tópico são os dividendos. Dividendos é a divisão do lucro da empresa. Ele divide com você que é sócio lá. Nem que seja um papelzinho só. Você é sócio e você vai receber esse dividendo. O dividendo, por enquanto, não tem o imposto de renda. Por enquanto, porque está tramitando aí uma cobrança nos dividendos. Só que a gente tem que aguardar e esperar. Por quê? Está ocorrendo vários estudos. Se passar a empresa, já paga o imposto de renda. Aí vem o dividendo para você, sem esse imposto de renda. Mas se por acaso eles forem cobrar de quem recebe o dividendo, eles estão estudando maneiras da empresa pagar menos imposto também para sobrar mais dinheiro e vir para você no dividendo e depois você pagar um porcentagem. Então vamos aguardar, mas por enquanto o dividendo sem imposto de renda, tá? Não tem essa cobrança. O quinto tópico, JCP, que é juros sobre capital próprio. Esse tópico é o seguinte, funciona da seguinte forma. O dividendo, ele vem para você líquido. O JCP, ele já é o contrário. A empresa vai distribuir para você antes de pagar os impostos dela. Então, a carga tributária vem para você, que é os 15%. Aí a bolsa já acredita na fonte. Já vem para você líquido, mas ela já ficou com 15% lá. Só que na declaração do seu imposto de renda, vai vir na sua nota corretagem e você tem que declarar lá no próximo ano. Pessoal, esses são os cinco tópicos que nós falamos para vocês. Tem outros, tem vários outros, mas nós destacamos esses, são mais importantes e muita gente fica perdido nesses, né? Olha, você que faz buy and hold, nós olhem bem para essa parte do aluguel de ações. O aluguel de ações também, ele tem custódia automática. Tem lá na página mesmo da corretora, você vai custódia automática, você pode fazer isso, é simplesinho, não é complicado de fazer o aluguel da ação. Se você tem um papel que você quer deixar vários anos, quer deixar quieto, você confia na empresa, quer continuar recebendo dividendos dessa empresa, esse aluguel de ações é uma opção. Começa colocando menos para você conhecer, para você entender, mas vale a pena para quem é buy and hold. O swing trade, a nossa variação, é o que a gente mais faz. Inclusive a gente tem o grupo lá do Telegram, que a gente tem um grupo de estudos, que a gente tenta analisar as melhores entradas, não é nada assim de estar indicando. A gente pega, por exemplo, pega um gráfico, porque está abaixo das médias, então o Telegram ajuda muito a gente a trocar ideia. E conhecer mais sobre gráficos. Nós vamos fazer um vídeo sobre gráficos também, começar a estudar os candles. Explicando cada um para vocês. Pessoal, acho que é isso, né? Compartilha o nosso vídeo, indique para algum amigo, é uma educação financeira, para ajudar o pessoal a melhorar de vida, com dinheiro que ele já tem, mas não sabe trabalhar. Certo? Curte aí. Tchau. 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 Tchau.